Sejam bem-vindos a mais um SET Talks, nosso objetivo aqui é levar inovação para as empresas no Brasil. Hoje eu e o Marquinhos estamos aqui de volta. É isso aí, bem-vindos, obrigado aí, SET Talkers. Hoje o tema é CRM. É muito comum, né? Hoje os empresários falaram de CRM, mas o que é o CRM? Pois é, o que é o CRM, né? A gente até fez um primeiro podcast sobre isso. E sim, falamos um pouco sobre o que é o CRM, mas veio dúvidas, né? Como que eu escolho, como que eu implemento, qual que é as etapas, como que eu treino. Então, acho que a gente vai explorar um pouquinho esse ambiente. Posso conduzir aqui com você? Sim, com certeza. A primeira pergunta que eu queria trazer, na verdade, a primeira discussão que eu queria colocar na mesa aqui é, de fato, o que é o CRM? Para que ele serve, né? Pois é, né? Tanta coisa, né? CRM é tanta coisa, né? Então, vamos lá. O CRM para que serve? A gente está falando aí de uma cultura, primeiramente, né? Dita de uma forma de você gerenciar o seu relacionamento com o cliente, que o próprio nome diz, né? Partindo do princípio, vamos colocar assim, dependendo para quem a gente está falando que é CRM, a gente fala de uma forma. Se a gente for falar do zero, é uma gestão de relacionamento com o cliente e uma cultura que vem aí de muitos anos atrás, né? Vamos colocar assim, que virou software. Virou software, mas o CRM é a gestão de relacionamento com o cliente, né? Perfeito. E para ter uma gestão, você precisa de processos e você precisa medir os processos, precisa divulgar os processos para a empresa, né? O software, ele vem para poder apoiar toda essa comunicação, todo esse processo, tudo que foi desenvolvido a partir da cultura de se relacionar com o cliente, né? É, eu acho que o processo, ele está dentro da cultura, né? Então, o processo que você faz, né? No dia a dia, no seu hábito de coletar informações do seu cliente, de trazer isso como algo importante no seu negócio, no seu dia a dia, essa é o, vamos colocar assim, né? A cultura que o processo está intrínseco, né? Dentro dessa jornada aí do CRM. Legal, então, para quem está, deve, muitos empresários que vão assistir a gente agora, ele provavelmente está tomando uma decisão de contratar um software e de implantar o CRM e deve estar com dúvidas, né? Qual software eu escolho? Como que eu começo essa jornada? Tem muita oferta no mercado, o que é bom, o que é ruim? E eu acho que, na maior dúvida, né? Existe o software, né? E eu estou escolhendo o software, né? Qual que é a diferença? Existe tipos de CRM? Como que eu defino que tipo de CRM? Legal, isso é uma boa questão mesmo. O CRM, a gente tem aí vários conteúdos, né? Sobre tipos de CRM e até mesmo não só tipos de CRM, mas como cada empresa tem a sua particularidade, de a sua própria forma de... é porque uma empresa é um organismo, né? Na verdade, como se fosse uma estrutura, né? É própria, né? Cada empresa tem a sua identidade, tem a sua forma de trabalhar. Então, visto isso, a gente tem o software, vários tipos de software de CRM, desde softwares que são analíticos, aí a gente vai para CRMs que pegam mais uma vertente colaborativa. Também CRMs que pegam uma linha mais estratégica e assim por diante, né? Mas uma coisa que a gente sabe é que todo CRM tem que se adaptar à empresa. Então, isso é um fator importante quando a gente está falando de software, né? E quando a gente está falando do processo em si, de implantação desse CRM escolhido ou do qual a empresa mais se identifica com esse sistema, aí o processo é o carro-chefe, né? Para isso tudo funcionar, a gente imagina que pode ser mais ou menos isso, né? Legal, então a gente está falando o seguinte, que existem três tipos de CRM, que é o analítico, o colaborativo e o... No geral, o estratégico, que ele pega todas as vertentes, né? Então, o estratégico, ele junta o colaborativo, junto com o analítico e reúne tudo isso. É, exato. A gente tem outros tipos também de CRMs que... E tem o estratégico que é o completão, né? Você é para revolucionar mesmo a gestão de todas as áreas. Você ter informações, né? Pelo menos alimentar o seu CRM com todas as áreas e departamentos da sua empresa. Então, ele também mede, ele colabora, ele consegue fazer o atendimento e assim por diante, né? Gestão de documentação, gestão de fluxos, né? Isso. Metas. Esse é o mais amplo, né? Que é. E nem sempre a empresa precisa do melhor, né? Às vezes eu quero escolher pelo melhor no meu negócio, vou no software mais completo, mas ele acaba me atrapalhando ao invés de me ajudar, né? É verdade isso acontece. Você acha que precisa de tudo, mas não sabe nem por onde começar? Ou, na verdade, está um pouco em dúvida do qual é a prioridade relacionado ao CRM que você precisa resolver, né? Porque não é todas as dores que a gente resolve, né? Em um momento só a gente escala, né? Legal. Então, a gente já sabe, a partir de agora, que não adianta comprar um CRM achando que qualquer um serve, né? Você tem que ter estratégia para escolher o que vai se adaptar ao seu negócio. Bom, legal. Então, agora você já sabe que para escolher você precisa entender um pouco dessas características. E aí vem o segundo ponto que é... Acho que esse é o que mais dói. Eu paguei no meu melhor CRM, eu apertei o botão, mas ele não vendeu nada. Já estou há um ano apertando o botão aqui e eu não tive nenhum resultado de aumento em vendas ou, enfim, não consegui fazer com que ele funcionasse. O sistema aumenta as vendas sozinho? É. Se eu aumentasse, a gente estava num outro patamar, né? A gente só ligava o botão e a gente já estava fazendo os nossos clientes aí fechar os olhos e ficarem milionários, né? Mas a verdade é que é isso aí. Vai depender da cultura, vai depender do engajamento. A gente não... O software, ele depende intrinsecamente também completamente do ser humano, da inteligência dele de lidar com os negócios. E não tem jeito. O CRM, ele pode sim, de fato, aumentar as vendas, de fato, captar mais leads e assim por diante, né? Os indicadores aí que você sabe mais do que eu. Agora, uma coisa é você fazer acontecer as vendas sem uma estrutura de CRM, sem uma cultura de CRM. A outra é você fazer acontecer as vendas com essa cultura. Aí sim a gente está falando da água para o vinho, né? Aí é uma outra vertente. Legal. Eu vou procurar aqui, daqui a pouco eu acho, um estudo. E para poder colocar os pontos importantes aqui da implantação do CRM, né? Sim. Mas eu comprei o software e eu preciso que faça funcionar, né? Existe algum caminho que começa? Por onde que eu começo essa gestão? Eu já entendi que esse software funciona para mim, né? Foi a minha primeira grande decisão, né? E a partir daí, qual que são os passos? Qual que é a estratégia? É legal. A gente tem aí, como a gente... É o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, de estar fazendo o melhor aí para as empresas entrarem de cabeça no CRM, de fazer acontecer mesmo o business deles com os vendedores, com os usuários, enfim, os gestores. A primeira coisa é saber, né? Fazer um diagnóstico desse negócio para entender qual é o nível de maturidade que essa empresa se encontra. Ou seja, se você tem um negócio, tem ali funcionários, a gente precisa fazer um diagnóstico com toda a equipe para saber o que eles estão pensando, primeiramente, desse business, né? Dessa empresa, da cultura dela, ou até o nível de maturidade de tecnologia. E também maturidade do CRM. Até onde eles entendem? O que eles sabem? Para a gente poder saber o momento da empresa. É, existe empresas que... A gente faz esse diagnóstico, né? Logo do início, existem empresas que não sabem nem qual é o produto principal que ela está vendendo. Ela não sabe de onde surgiu, qual é o diferencial dela de mercado. Então, esse primeiro diagnóstico consegue alinhar a gestão, né? Para poder entender quais são os desafios dela ainda com o treinamento do próprio... Da própria cultura da empresa. Nem falando de CRM, né? O que ela está passando para os vendedores e como eles entendem a empresa, né? Padronizar esse tipo de comunicação, né? Exato. Então, isso faz, na verdade, uma importância. E se você não faz esse diagnóstico, basicamente você vai entrar numa implantação de CRM, às vezes, um pouco iludido, né? Porque você acha que está pronto, mas às vezes você não está pronto ainda para emergir numa cultura dessa, né? Que é uma mudança de paradigma. A gente não está falando aqui, né? De comprar um carro pronto ou o que for. A gente está construindo um carro para uma empresa. A gente está construindo não só o carro. A gente está mudando a forma que as pessoas estão dirigindo o negócio. São etapas antes de chegar no software. Muitas vezes o software não é nem o problema, né? Muitas vezes é essa comunicação interna que passa a ser um problema porque não está alinhado com a gestão, né? É, principalmente. Eu achei aqui o estudo e eu queria colocar esses números só para a gente entender qual que é a importância do que a gente está falando aqui. Por exemplo, nos dois últimos anos, mais de 70% das empresas não bateram suas metas de vendas. Esse é importantíssimo. Mais de 70% das empresas não bateram as metas de vendas. Mais um estudo que é somente 11% dos negócios, 11% tem área dedicada a treinamento da equipe de vendas. Quer falar? Não, se é 11% que... Somente 11% tem treinamentos com a equipe de vendas, né? Isso, quase 90% não treina a sua equipe de vendas. É, então, imagina quem não tem, né? Quem tem... E se o teu concorrente tem, já começa aí a brincadeira, né? A oportunidade que você, com o seu negócio, tem de estar à frente do seu concorrente. À frente do mercado. Porque se só 11% tem equipe treinada... Porque treinamento, vamos lá, né? Treinamento é tudo, né? É o que você precisa fazer no dia a dia da sua empresa pra chegar no seu objetivo. Agora, é uma oportunidade esse negócio aí, né? É uma oportunidade. Tem 90% de oportunidade quase no mercado treinando aqui pra destacar um concorrente. E aí tem uma frase legal, né? Que é... Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto médico que eu te mostro um milionário. Estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. E a gente tem essa frase e só 11% das empresas prestam atenção nisso. Mais um dado importante. Somente 16% dos negócios tem um playbook de vendas. Ou seja, 16% só das empresas escreveram num papel qual que é o ponto forte dela, qual que é o ponto fraco, quem são os principais concorrentes diretos, quem são os principais concorrentes indiretos, qual o seu principal produto, de onde a empresa nasceu e qual que é a missão daquele vendedor. Então, a gente tem só 16% com esse playbook e 11% não treinam. É, o 16% do playbook... 16% das empresas tem playbook. Tá totalmente alinhado com o treinamento também, né? Tu vê que o número é até próximo, né? É próximo. Porque um complementa o outro, se você não tem um manual de vendas na mesa, você não tem treinamento também. Então, às vezes, agora você tá percebendo aí que 16% tem playbook, mas 5% não treina. Não comunica, não treina, né? Exato. E mais uma informação. Cara, isso é assustador. 37% só das empresas têm as metas de vendas definidas. E isso vai muito próximo aqui do... Por que as empresas não batem meta, né? Pô, 71% não bateu meta. E a gente olha esses números, eles fazem parte da transformação, né? Falando só de treinamento, quando a gente fala de playbook, quando a gente fala de traçar uma meta eficiente, cara, naturalmente você tá à frente do mercado anos-luz, né? É, isso é um bom resultado, na verdade. Na verdade, é uma boa oportunidade, né? Pra quem enxerga. Pra quem olha esses números como algo importante. E eu acho que é uma estratégia que as empresas precisam olhar. Sim. E aí vem. Mais da metade das empresas do Brasil já possuem o CRM. Mas, de verdade, o que a gente acredita é que se ele não tem treinamento, não tem os processos, não tem playbook, não tem meta, pra que serve um CRM, né? Mas o mais da metade quanto? 54% das empresas do Brasil, desculpa, o contrário. 54% das empresas do Brasil não usam o CRM. Então, a gente tem 46% das empresas já com o CRM. É, então, é um número ainda baixo, né? É um número baixo. Meu Deus, a gente tá falando do coração de uma empresa. Ou seja, metade das empresas não tem alma, né? Elas estão morrendo, será? Elas estão morrendo. Ou você tá crescendo, ou você tá morrendo. Alguém tá te engolindo, né? E o primeiro passo é entender, a partir desse diagnóstico, como que a equipe tá. Como ela tá instruída, né? Qual que é o potencial dessa equipe. Legal. O que eu faço depois que eu fiz o diagnóstico? Eu entendi qual que é o cenário. É, o diagnóstico aí, sendo como uma primeira etapa, a gente faz uma análise, né? Desse diagnóstico, super importante a gente entender aonde que cada indivíduo está. Isso a gente tá falando um pouco também, pega uma vertente de RH, né? Se for olhar. Isso ajuda o gestor também até saber quem que ele tá contratando como equipe de vendas. Porque também não adianta a gente só ter a equipe de vendas e não entender os perfis, né? Às vezes você tá com a dificuldade das metas, às vezes não tem nem a meta, mas quando tem, por conta do perfil, né? E se essas pessoas, elas conseguem se capacitar para uma cultura de CRM, isso é uma questão. Porque se eu tenho uma pessoa que ela não tá afim, essa pessoa, ela estraga a jornada da implantação. Porque ela entra no treinamento com uma aversão. Então, ela desmotiva os parceiros, né? Desmotiva a equipe. E o gestor, às vezes, não enxerga isso. Então, essa análise é super importante. E o próximo passo, qual é? Chega na hora, o momento, de fato, de entender a operação, né? E pra entender a operação, é, de fato, criar os processos, né? Como que... Que tipo de processo eu preciso enxergar? Como que eu faço esse desenho? Eu sei já qual que é o desafio que eu tenho. E chega a hora da gente começar a estruturar a primeira fase, né? A primeira fase que é os processos, né? E é legal também que nesse diagnóstico que a gente faz no começo, a gente não só faz o diagnóstico dos vendedores, né? A gente também faz o diagnóstico com os diretores. Mas não somente da pessoa, mas da empresa, das metas, se ele conhece, não é? A gente vai entrar naqueles termos, se ele conhece a meta de venda dele, se ele sabe o faturamento dele, se ele entende o CAC dele e aí por diante. Então, esse diagnóstico também se dá com os gestores, né? Do negócio. Que daí a gente já vai trazer isso para o processo, né? A gente vai traçar um objetivo, desenvolver o processo e através do processo validado, transformado no modelo ainda de fluxo de negócio, né? Que a gente chama do BPMN, a gente vai transformar a cultura deles, né? Esse BPMN, ele mostra o que para... O que ele traz dentro desse... É um mapa, né? É um mapa, exatamente. E ele é um desenho, né? De processos de negócios. Então, ele é um desenho universal, né? Que as empresas usam, os especialistas usam para desenhar primeiramente e depois modelar, ou seja, melhorar, né? Fazer uma segunda versão ou uma versão melhorada do que já existe dentro do seu negócio. E aí, a partir disso, valida, testa e coloca para rodar. A gente coloca para rodar isso como cultura, né? E a próxima fase aí, colocando aí qual seria a próxima fase, a implementação do software, né? Aí sim, a cultura é conectada com o sistema. A cultura dos processos, a cultura de como que ele tem que conduzir a venda dele do início ao fim, né? E aí, conectada com uma ferramenta aí de ponta que se adapte ao seu negócio também, né? Esse ainda não é a fase final, né? Então, a gente tem lá a escola do software, que ela pode ser errada se eu não tiver os requisitos. Então, é bom que eu tenha os requisitos, que eu faça primeiro uma avaliação no contexto geral para escolher o software. Depois, eu tenho uma avaliação de contexto organizacional, um diagnóstico do contexto organizacional e maturidade da equipe. A gente tem o desenho do processo em BPMN para garantir que todos os pontos de passagem estejam escritos ali, né? Que as pessoas possam ver o mapa para onde ir o próximo etapa. Ainda nesse... Falando ainda de planejamento, a gente tem as metas, né? Você citou as metas dentro desse plano. Isso. E muitas vezes fala assim, ah, mas está dizendo que só 30% tem meta. Eu tenho uma meta. Eu quero faturar X mil. Isso é uma meta? Você tem uma meta e quer faturar um valor que está na tua cabeça. É. Isso é assim que eu defino meta? Como que eu defino uma meta dentro de um contexto de processos, né? Como que é essa visão? Pois é, isso é uma... É algo que você precisa identificar, né? Primeiro, qual que é o seu produto, o valor dele, qual que é o ticket médio dele, o quanto que você gasta hoje com equipe comercial, com marketing, trazer hoje o seu faturamento bruto e fazer uma análise da sua meta de acordo com a quantidade de vendedores que você tem. Sendo que se você tem duas pessoas, a tua meta pode ser diferente quando você tem 10 e assim por diante. Eu acho que é um trabalho de... É um trabalho de... Vamos colocar assim. Sério que tem que ser encarado. E não só colocar uma meta e vamos chegar até lá e a galera começa a ficar tudo louca. Porque aquela meta foi colocada, mas às vezes é impossível de alcançar. Impossível de alcançar, né? Às vezes pode até colocar e depois vai ver o porquê que o objetivo não foi atingido, né? Porquê que o objetivo não foi atingido? Aí ficam tentando uma meta atrás da outra e aí se alinha numa meta que na verdade muitas vezes ela fica a empresa estagnada. Ela não te dá nem motivação e não te dá certeza, né? Que aquela meta está pagando, né? Como você muito sabe o teu custo comercial, certo? Custo comercial, né? Então, a gente está falando uma meta geral de faturamento. A gente passa para um segundo nível que seria quantas vendas eu preciso fazer para chegar nessa meta maior. Então, o volume de vendas para chegar na meta maior. Para me entender o volume de vendas, eu preciso ter uma meta de ticket médio. E para saber se meu ticket médio paga a venda, eu preciso medir o CAC, que seria o investimento de vendas e marketing. E para mim entender quantos leads precisam entrar, eu preciso medir taxa de conversão. Quantos leads entram e quantos assinam o meu contrato ou compram o meu produto. E para entender quantos deles pedem proposta, eu preciso medir também quanto de leads entram, quantos se interessam para o meu produto. Então, a composição de metas de um CRM, ela precisa ser cadenciada, né? Isso, e tem que ser uma jornada, né? Não dá para brincar com o meta que você está brincando com o seu negócio, né? Você está brincando com o dinheiro e as pessoas, né? Com a motivação das pessoas. E a gente está conectando aí já para uma jornada de implantação de CRM, né? Aí a gente colocou aqui a implementação do software não é o fim, né? Ela é o começo. A implantação da cultura de CRM, ela é só o começo. Nós temos aí desde a parte de indicadores, nós passamos pela parte do processo e agora a gente está falando das pessoas, que seria o treinamento. Vamos colocar assim como uma parte ainda de implantação, fim, mas que ali é só o começo. Quando a gente fala que é o fim, é que começou. E é meio contraditório, né? Porque quando a gente implanta, a gente tem uma curva muito... É... Cultura, né? A gente está falando de cultura. A gente não está falando só de montar o carro também. A gente está falando como dirige esse carro e como que eu mudo. Se eu já estou 10 anos dirigindo o carro de uma forma, agora eu vou trocar. Eu vou botar o acelerador do outro lado, né? E o freio vai ficar para o meu pé direito. Então, é mais ou menos isso que a gente faz nas empresas, né? Porque eles vêm já com uma cultura de processo. E isso é um desafio. Na verdade, isso talvez é um dos maiores impactos que a gente pode trazer para um negócio, né? Você fazia assim, agora você vai fazer assim. Isso é terrível, né? E aí você falou, né? Se existe uma... Alguém que não está disposto a mudar, ele atrapalha toda a organização do processo. É, porque não acredita, né? E é a mesma coisa que não querer comprar. E quando não quer comprar, não tem jeito. Aí você... Ou você... A pessoa entende que é necessário e a maioria está... Está ajudando para essa ação. ou faz o quê, né? É importante que a equipe entenda que isso vai fazer parte do futuro, né? A gente está olhando que... Qual que é o tamanho do mercado de tecnologia? O quanto a inteligência artificial está mudando as profissões? E se o vendedor, ele não se transforma, ele fica para trás. É verdade. E ele fica para trás mesmo, porque há quantos... E é natural também, né? Porque a gente trabalhou com muitas pessoas também de... Vamos colocar... Numa cultura já pela idade, pela também maturidade da pessoa, ela tem lá o processo dela, né? Ela já faz isso há muitos anos e é super natural essa resistência, né? A resistência, ela faz parte do jogo. Ela faz parte desse... Dessa... É... Implantação da cultura. Então, tem muitas pessoas que vão ter uma resistência maior, né? E tu vai ter que lidar com isso, vai ter que trazer uma transformação de forma diferente para essa pessoa, caso a caso. Tem outras pessoas que já abraçaram a causa lá atrás. Então, é claro que a gente não pode sempre bater no mesmo erro, né? Se a pessoa pode até ter resistência, mas não para a vida inteira. É importante, para quem está assistindo a gente, você que tem a empresa e está implantando esse CRM, precisa considerar que, de fato, você vai ter que ter uma manutenção disso, principalmente na equipe, né? Então, envolve muito treinamento, né? Muita técnica de vendas, muita avaliação de processos, né? Isso não é só no momento da compra do software, isso ele é constante, né? Ele é crônico. Tem um... Eu não vou saber dizer quem colocou isso, mas nesse momento é mais importante a frequência, né? A constância do que a intensidade, né? Então, quando a gente está implantando o software, a equipe inteira está numa intensidade de apoio para poder fazer o sistema rodar, de processo e desenho, e depois a constância, a frequência, ela não acontece, né? Nem de treinamento, nem de capacitação, nem de reavaliação, nem de otimização, e isso vai se perdendo e acaba que não se constrói a cultura. Eu queria trazer ainda nesse processo agora de implantação, existe alguns requisitos, né? Que a gente precisa considerar do sistema. Por exemplo, uma análise de inteligência de dados. Onde que isso se torna importante dentro da implantação, né? Pois é. Complementando o que tu falou também, da constância, né? De a gente ter ali um... Uma implementação do software ali... Muitas vezes, assim, num curto período até, né? Mas a implantação do software, de fato, às vezes pode demorar um ano, para pequenos negócios, inclusive. Porque é o que você colocou mesmo, é a constância. A constância, quando ela já está no dia a dia, na rotina e no hábito de todos, aí a implantação pode dizer que foi um sucesso. Porque enquanto isso, existia resistência, não existia constância, existia aquela, né? E quem que está ali para ajudar, né? Quem que está ali para criar essas constâncias, né? Isso aí tem que vir sempre de cima para baixo, né? Tem que estar... As regras têm que estar definidas dentro da organização. E sobre inteligência de dados, nós encaramos a importância das informações, né? O... Inteligência de negócio, né? Primeiro, a inteligência de negócio se dá com dados. Então, que fala muito de BI, né? Então, é com ela que a gente vai transformar as estratégias da empresa. Então, a inteligência de dados é um momento da implantação, né? Da implementação de software, de CRM também. Muito importante, uma fase que a gente traz o que é relevante você perguntar e você capturar do seu cliente. em qual momento, né? Pode dar alguns exemplos? Por exemplo, de que tipo de dados ele faz parte dessa inteligência? É, nós temos aí para ficar bem na prática, bem no dia a dia, a gente vai ter ali informações de cadastro, né? Em etapas diferentes, como que você colocou. Por exemplo, se eu estou em um estágio que seja de enriquecer um lead, né? De enriquecimento ou de mineração, ou eu estou até simplesmente no momento de cadastrar uma empresa, um lead no meu CRM, eu preciso buscar o CNPJ. Isso é saber quais são as informações importantes para o meu negócio. Em cada etapa da venda. Em cada etapa da venda. Cada empresa pode ter sua particularidade, mas existe um padrão, né? Vamos falar assim quando a gente fala de CRM. E se a gente está falando de mercado B2B, é um padrão. Se a gente está falando do B2C, pode ser outro, enfim. Mas no contexto geral a gente tem uma padronização do que é básico, esqueleto, né? Dentro do framework também, né? Esses dados todos eles servem para extrair relatórios depois, né? Isso. Quando você pega, por exemplo, CNPJ e traz da Receita Federal qual que é o KINAI que esse CNPJ, qual que é a categoria de mercado principal que esse CNPJ atende, você tem ali já qual tipo de mercado você é mais forte, né? Por cargo e função de departamento, né? Quando você entende que a maioria das pessoas que assinam o meu contrato são gerentes ou são diretores ou são estagiários, né? Quem que é o meu público principal ali também é uma estratégia de ISP, né? A matriz cliente ideal que também faz parte do de aumentar o volume de vendas, né? E vender pra gente pra quem é o cliente certo, né? Que vai ter resultado. É, perfeito. E eu acho que a estratégia de inteligência de dados ela tem que se dar com a personalidade do negócio, né? Se a gente tá falando em processo os dados são parte crucial do processo, né? A gente implantar eles com certeza, na verdade com uma maturidade, né? De dessas informações. Então, esse diagnóstico esse momento de modelagem do negócio é quando a gente entende ali o que é importante pra cada negócio, né? Legal. Ainda nessa modelagem a gente tem a comunicação ela é algo que é o centro desse comando, né? Eu me comunico com o cliente me comunico com o meu ambiente interno, né? Com meus colaboradores com os meus diretores e mapear quais são os canais oficiais é uma característica também dessa inteligência de dados, né? Você entender de onde vem pra onde vai essas informações. Exato, perfeito. E não deixa de ser uma informação, né? A gente mapear quais são os canais de entrada, né? Por exemplo de um dos seus clientes enfim qual é o canal que mais fecha negócio então a gente vai ter isso de forma muito no fim de uma implantação a gente vai ter isso de uma forma muito mais simples, né? Com inteligência de negócio daí que vem com os relatórios aí vem com os dashboards os gráficos alimentando toda essa estrutura Pra ajudar quem tá assistindo a gente a gente consegue citar alguns modelos de canais assim de como que é dividida essa captação? Modelos de canais de entrada a gente pode citar aí o próprio WhatsApp, né? Se você trabalha com WhatsApp você tá captando pelo WhatsApp então já é uma entrada é um canal de entrada, né? Seus leads a gente pode citar bastante, né? Então qualquer canal de comunicação de entrada de um lead já é uma fonte de negócio, né? O WhatsApp então o telefone poderia ser um também? Telefone, e-mail rede social Instagram evento palestra podcast Tudo isso a gente conecta ali e faz definir quais ser os canais pra conseguir entender a forma de conexão, né? Tem dentro dessa estratégia a gente divide o CRM em três partes, né? É importante que entenda que o CRM ele ele consegue dividir a operação comercial em várias etapas então se considerar um funil de vendas a gente está falando primeiro de pré-vendas depois num estágio onde você tem o engajamento desse do cliente e no final que é a parte de fechamento onde a gente já está na pipeline no funil de negócios já levando pra fechamento, né? Isso dentro do CRM eu consigo enxergar de forma clara como que você enxerga essa visão do funil dentro do CRM? É, no funil a gente tem a forma analítica de enxergar isso que você vai ter um dashboard muito simples de você enxergar a fase a quantidade de de leads ou tem oportunidades dentro de cada fase mas no próprio a separação de cambangos no formato de cambangos você já consegue ver toda a esteira de processo de vendas isso de forma muito clara assim imagino que isso é a forma que você lida em relação humano e software eu acho que a Zorro ela falando do nosso software que a gente usa no dia a dia ela traz de uma forma muito bela vamos dizer assim sim é é uma tela que você enxerga tudo ali né e você consegue enxergar qual o momento e aí falando puxando um pouco sardinha ali para o nosso amigo do Tiago Tiago Muniz o Aaron Ross da receita previsível né como que você tem uma receita previsível uma previsão de receita de uma forma visual e rápida né tomar decisões rápidas onde que está errando né é você vai estar todo momento sendo provocado pelo software para colocar informação relevante dentro dela né isso porque existe uma implantação porque existe um caminho existe um processo e um objetivo então a todo momento o software vai entrar para dizer cara agora é o momento de você preencher o quanto o montante agora é o momento de você preencher a data que você quer fechar esse negócio então preenche porque não adianta você botar uma informação zerada não vai para frente não vai para frente porque o software não vai deixar então então se liga né cara o que é mais que a gente fala sobre implantação ó a gente falou de avaliação né diagnóstico de equipe nós falamos de desenho do processo nós documentamos isso um playbook né um manual para a equipe poder se guiar por isso entendemos os nossos canais de entrada nossos canais oficiais de comunicação para que nos perca nada né isso é importantíssimo quantas empresas a gente atende que as mensagens caem no whatsapp o vendedor não consegue dar conta cai no e-mail ele tem que tirar do e-mail e jogar no excel tá no whatsapp tira do whatsapp e joga pro excel tá no telefone preenche no excel e nunca isso é eficiente então importantíssimo né os canais de comunicação a pipeline né definir exatamente os estágios e definir inteligência de dados né qual informação ela tem que conter obrigatoriamente cada estágio a gente falou do treinamento e da constância de treinamento e a constância de capacitação né esse é um grupo que é o grupo primário para quem deseja implantar um CRM imagina como que esqueceu alguma coisa aqui não acho que é isso mesmo esse é o caminho a gente está desenhando aí a gente nesse podcast acredito que a gente conseguiu traçar o o básico de você ter o mínimo né legal aí vai agora a pergunta né tudo isso quem são os profissionais que fazem isso é quem que é o cara que desenha o processo se eu fosse na minha empresa eu não quero contratar a CRM7 para fazer nada para mim eu quero contratar o software e quero sozinho desenvolver o meu CRM interno né que tipo de capacidades ou de profissionais que eu preciso buscar no mercado para executar esse trabalho é você tem duas opções né ou você vai ter que contratar todo mundo ou você vai ter que contratar nós se você for contratar uma especialidade para cada para cada coisa que a gente está falando aqui eu imagino que você falou de processos de negócios né de BPMN é uma especialidade é é uma especialidade inclusive que hoje o mercado valoriza muito é a gente está falando de inteligência de negócio então tem que ter senioridade em cima desse trabalho nós estamos falando de análise de diagnóstico de maturidade a gente está falando de um outro departamento já de né de transformação de pessoas de RH de mudança de cultura aí a gente vai para o desenvolvimento do software que a gente está falando de uma área mais primordial hoje no mundo que é desenvolvimento da tecnologia implementação e aí para fechamento a gente tem ainda o treinamento e o desenvolvimento do manual de vendas ou o que for que você vai ter que ter uma uma pessoa capacitada para realizar esses treinamentos do que foi desenhado em cima e eu acho que é bastante coisa e e dá para começar pelo começo né dá para começar pelo começo hoje hoje nossa equipe é um engenheiro de produção desenvolvedores analista de sistema é que mais que a gente tem cientista de dados tem a mentoria de do RH do RH processo parcerias né de treinamentos como Ricardo Voz receita previsível próprio Azorro CRM7 com vários conteúdos e o sucesso do cliente também né e o sucesso do cliente né para poder avaliar a performance do que está acontecendo ali é uma empresa avaliando custos né custos se eu pego um engenheiro de produção é caríssimo levar um engenheiro de produção para me ajudar a desenhar os processos e fazer otimização contínua deles caríssimo vai pegar um engenheiro de produção se for chutar aí 15 20 mil reais talvez alguém para fazer um desenvolvedor 15 mil reais e a saída para pequenas empresas para médias empresas também talvez para grandes empresas é contratar mão de obra que esteja pronta para isso já né ou melhor empresas que ofertam essa mão de obra já com essa experiência com esse know-how e que já está já está com toda a história né voltada para isso e já está com a estrutura pronta para rodar eu acho que isso é a forma mais inteligente no qual eu acho que é o que as pessoas fazem quando vão no médico né elas não contratam um médico para ficar cuidando dos funcionários né elas contratam um plano de saúde e aí fazem um diagnóstico e aí entende a pessoa e vai toda a brincadeira do médico que tu até citou a frase então acho que a gente já estudou igual médico será estudamos bastante e por último depois que isso tudo está rodando aí é entender o que pode ser automatizado né por exemplo o follow up tem mais uma informação é somente 2% dos vendedores fazem follow up somente 2% vendedores follow up 80% das vendas saem a partir do quinto follow up então se eu consigo automatizar esse follow up é você voltar em contato com o cliente perguntar se ele avaliou a proposta o que ele precisa que mude né então a partir do quinto é onde saem as vendas e somente 2% dos vendedores chegam nesse número 80% acho que eu confundi os números né somente 2% dos vendedores fazem mais de 5 follow ups é onde sai 80% das vendas e 98% dos vendedores não chegam no que é um número absurdo né é absurdo não dá nem pra mensurar porque né acontece isso né e a automação nesse sentido vai lembrar que é importante fazer o follow up né lembrar tarefa lembrar ligações lembrar reuniões é talvez aconteça esse número porque poucas empresas ainda estão usando o CRM né então de forma eficiente e com técnicas né e enxergando o que o mercado tem de deficiência pra poder né atacar em cima da deficiência do mercado né é verdade o a gente tá fechando já estamos praticamente né tá 54 ali o diretor já tá olhando todo pra nós daqui a pouco ele avança em nós antes de fechar cara eu tenho uma visita aqui que eu queria trazer aqui ó que ela veio só pra aparecer na vem então ô Sophie vem aqui vem aqui essa minha visita ela tá vindo já terceira semana ó segunda segunda semana é e ela queria e ela queria ficar famosa olha ali oi Sofia minha filha dá um oi aí no microfone aqui ó tem que falar aqui ó ô Sofia fala pra nós o que é um CRM aí não sei tem que ser os professores finalizando finalizando né deixar mais uma vez a gente vai fazer um pitch de novo obrigado mais uma vez a gente faz um pitch né ah do outro você não veio mas no finalzinho a gente deixou um pitch do da CRM7 né que é se você está pensando em fazer a implantação ou contratar um CRM a gente tem primeiro né a nossa equipe comercial ela tá disposta disponível se você entrar em contato pra executar um diagnóstico nas suas necessidades a partir desse diagnóstico ela pode indicar uma ferramenta fazer uma análise do sistema e sugerir um plano de ação acho que esse é o primeiro ponto que que você pode contar com a CRM7 segundo ponto a gente tem um canal do YouTube onde tem muito conteúdo pra quem está desenvolvendo isso sozinho a gente tem o blog com muito conteúdo pra quem quer desenvolver sozinho também o CRM mas imagino que a CRM7 está pronta com um arsenal de ferramentas pra poder entregar um trabalho muito bem feito e com um custo muito baixo né eu não queria falar de custo mas o o resultado ele é muito grande e é um valor muito alto né o que a gente entrega no CRM7 é verdade eu acho que é importante destacar não só a quantidade de conteúdo que a gente tem mas que a gente está fazendo né é absurdo o que a gente tem planejado aí pros próximos meses então eu acho que é muito barato é muito barato né então é importante é nem que seja por questão de curiosidade tudo que a gente colocou aqui eu acho que é não pode falar de valor né não pode falar de valor esse vídeo acho que vai durar muito tempo acho que o valor pode mudar então não dá né nem um décimo aí dos valores aí que que a gente botou na mesa eu acho que nem 5% disso é procura procura gente tem agora uma isso é um segredo meu e eu como vendedor eu compro todo dia eu como vendedor eu todo dia eu entro em contato com uma empresa pra fazer um orçamento de algo que eu imagino que poderia me ajudar é verdade boa e isso me traz uma noção de como o mercado tá oferecendo o produto quanto custa como que é a abordagem quais são os canais de comunicação esse é um treinamento meu diário né então todo dia eu faço um orçamento uma compra e as vezes eu até compro mesmo né mas não que precise comprar né mas só de fazer o orçamento já é importante só de fazer o orçamento você já consegue avaliar como que os mercados estão interagindo né eu acho que essa é uma dica importante e sentir como a CRM7 trabalha nessa visão de de orçamento é uma é uma experiência é uma experiência já é um estudo é um estudo já se você contacta a equipe da CRM7 você já entra num treinamento já sem querer sem querer estar sem querer estar é e sempre tem um ganho né pessoal muito obrigado a gente não falou o logo novo estreando hoje hoje foi lançamento no set talks provavelmente é exatamente é primeiro primeira aparição vocês vão enxergar aí agora em tudo né a gente tem uma conexão aí com com essa logo e e bola pra frente agora a gente tem que fazer depois um conteúdo pra apresentar ela é de conceito pessoal muito obrigado e até a próxima valeu obrigado até mais tchau